Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês, pessoal? Belezinha? Galera, é o seguinte, hoje eu vou ajudar aí o Ricardo Almeida do meu canal, tá? Ele tá com uma dúvida, tá? Ele não sabe como trocar o radiador dos nossos carros, tá? Quem tem Logos, Pontes, Escortes, Sapão, que fica aqui dentro e convenhamos, é péssimo pra trocar, viu galera? Eu acho até que foi um erro aí também da Autolatina em fazer esse sistema pra troca aí de radiador, ó, que fica aqui, né galera, ó, radiador dos nossos carros. Só lembrando, galera, que por aqui você não consegue trocar, tá? Por aqui é muito difícil mesmo. Eu vi um cara uma vez trocando, mas ele sofreu aí bolhufas, tá? Sofreu aí bastante pra trocar por aqui. Eu não aconselho a tentar trocar por aqui. Eu já troquei uma vez do meu, tá galera? Eu vou só, assim, ensinar porque o meu já tá lá instalado. Não tem como fazer o passo a passo aqui, tá galera? Não tem como eu mostrar aqui instalando, tal, tal, tal. Mas a forma que eu vou mostrar, ela é até fácil, tá galera? Como é que vocês vão fazer? Retirar o para-choque, tá? Vai ter que retirar fora o para-choque, né? Vai ter que retirar aqui essa grade, tá galera? Que ela tem um parafusinho aqui, né? Ó, e outro aqui, tá? Retirou então o para-choque e a grade, tá? Ele fica preso, galera, nesses pinos aqui, ó. Ó, aqui é um pino, tá? É um pino que tem uma borracha. E aqui também é um pino, tá galera? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. É que tá meio escuro. Ele é um pino. Ele é preso por pino, tá? Ele não é parafusado, não é encaixado assim, nem nada. Ele é preso por pino. Dois em cima, que é um ali, outro ali e dois embaixo, tá galera? Retirou então o para-choque, retirou a grade, tá? Aí você vai conseguir... É... Eu fiz com uma espécie de chave de fenda na trava, tá? Eu colocava a chave de fenda pra baixo, uma chave de fenda grande, né? E aí tirava os encaixes dele, tá galera? Mas assim, a maior dúvida dele é que se dá pra trocar por aqui, galera, ó. Eu vou te falar, eu vi um cara uma vez trocando, como eu falei, aí vou falar de novo. Eu vi um cara trocando, mas ele sofreu demais, galera, tá? É ruim porque tem toda essa parafernália aqui de coisas, né, ó. Tem a caixa de ar também que atrapalha, porque ele vem até aqui, tá, ó. O radiador vem até aqui, então tem essa caixa de ar que atrapalha. Quer tentar trocar por aqui? Tenta, entendeu? Mas eu não aconselho não. No entanto que quando eu fui trocar do meu, né, uma vez que estourou, eu tentei trocar por aqui e sofri demais, galera. Aí eu peguei esse esquema aí de retirar fora o para-choque, tá? Tirar a grade então, e ele é só encaixado, entendeu? Tem uma barra que corre embaixo assim, tá, de ferro, ele é encaixado nessa barra, entendeu? Ele é apoiado nessa barra com dois pinos, né, um de cada lado. E aí ele é encaixado em cima com mais dois pinos, que tá aqui, né, galera. Um aqui, então, e o outro aqui, tá, beleza? Aí, Ricardo Almeida do canal, valeu por ver meus vídeos, tamo junto, tá? Só me desculpa aqui de não fazer o passo a passo, porque o meu tá instalado e é difícil... Tá instalado e é difícil pra tirar aí do carro, né, galera. Pra ficar aí mostrando o passo a passo, mas a forma que eu expliquei aqui não tem erro, tá? Né? É assim que é, tá? Beleza? Então, gostou do vídeo aí, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e valeu por ver meus vídeos aí. Tamo junto, galera. Abraço!